Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Como sempre eu tô na correria, tive um problema hoje de manhã com a questão da Remanley Gostava muito de enviar dinheiro pro Brasil pela Remanley, mas tá complicado, tá complicado Enfim, não tô aqui pra reclamar de nada não, só tô aqui pra explicar um pouco pra vocês a diferença entre o imigrante Nutella e o imigrante raiz Antigamente, eu não conseguia entender quando as pessoas usavam esses argumentos, sabe? Imigrante Nutella, imigrante raiz, ó, começou a chover até Tá chovendo e mesmo assim eu tenho que continuar Ih Eu tenho que continuar aqui a operaçãozinha, porque se eu não fizer ninguém vai fazer, entendeu? Não adianta Não adianta Não adianta que ninguém vai fazer e eu tenho que fazer acontecer E o negócio tem que dar certo, porque quando você se torna empreendedor nos Estados Unidos Você não tem muita escolha, entendeu? Você não tem um salário fixo, você não tem ninguém que vai pagar suas contas Você não tem ninguém que vai fazer por você Você tem que fazer um negócio acontecer independente de qualquer coisa Com dor de barriga, sem dor de barriga Com dor de cabeça, gripado ou não E as pessoas pensam, né? Principalmente aquelas que não moram nos Estados Unidos Pensam que aqui é tudo muito fácil, né? Que tem muito dinheiro Ok, eu preciso que você estivesse dentro, ok? Eu preciso que você estivesse dentro porque está chovendo Vá assistir o filme, eu vou estar lá Como é o dia do papai, eu tive que trazer meu filho para trabalhar comigo Porque não tem como deixar ele em casa E é uma forma também de eu passar mais tempo com ele, né? Não adianta Sobre o que eu estava falando Eu tenho que fazer acontecer Independente de qualquer coisa Independente do que esteja acontecendo Independente da economia Independente do tipo de presidente Independente de quem vai me ajudar Quem não vai me ajudar Tem que fazer acontecer, né? Não tem um salário ali no final do mês Elimina essa coisa de salário, tá? Se você realmente quer sair do Brasil E quer vir morar nos Estados Unidos Quer vir tentar a vida Elimina da sua mente salário Não existe salário garantido nos Estados Unidos Você pode estar ganhando hoje 700 dólares por semana Porque você não tem muita experiência E daqui a 2, 3 meses Dependendo da área que você escolher trabalhar Você vai estar ganhando aí seus 1.000, 1.500, 2.000 dólares por semana Porque você adquiriu conhecimento Você aprendeu a fazer o que é necessário Para que você seja recompensado a tal forma Caso contrário, você vai ganhar o mínimo do mínimo Entendeu? Em qualquer área que você for trabalhar Nos Estados Unidos Tá? E é isso que é Essa geração Nutella Eu não consegui entender antes Quando eu via outros youtubers falando Ah, não sei o que Que isso aí é tudo imigrante Nutella Sempre tá reclamando sobre tudo Sempre tá É... Né? Falando alguma coisa Que não tem isso Que não tem aquilo E hoje eu consigo entender Essa... Essa piada Que na minha opinião é até maldosa Né? Você falar que uma pessoa É melhor que a outra Ou uma pessoa é mais esforçada do que a outra Mas na realidade No dia a dia Existe uma grande diferença Sim Em quem vai fazer as coisas acontecer E quem espera as coisas acontecer Né? É... No Brasil Quando a gente consegue algum trabalho Alguma coisa A gente tem algo garantido Entendeu? Quando você é registrado Você já começa a ter algo garantido Você sabe que todo mês Vai entrar o seu dinheiro dia tal Você sabe que você tem Dias de... Férias Dias de... Como é que se fala? Décimo terceiro Que você tem não sei quantos dias Pra ficar doente Aqui nos Estados Unidos É tudo ao contrário É tudo ao contrário Tá? Seu primeiro ano na empresa Geralmente você nunca nem vai ouvir Falar de férias No seu segundo ano É que você vai começar A conversar alguma coisa aí Sobre ter Uma semana aí de folga Né? Uns cinco dias de folga Dependendo do que você for trabalhar Às vezes você vai passar anos Sem saber o que que é uma férias Entendeu? O máximo que você vai ter ali É um... É um feriado prolongado É... É a sua empresa Se você trabalha no norte E nevar I need you to go inside And stay inside Go inside And stay inside That's what I need you to do Go Because it's raining And you have your foot You barefooted out here How crazy is that? That's crazy Go inside, baby I'll see you in a little bit E é muito, muito louco isso Tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês Tem muitos imigrantes que estão chegando agora Né? É... Que eles têm um... Um... Um certo estilo de vida no Brasil Que eles acham que logo chegando aqui Eles vão ter a mesma coisa A mesma realidade Vai ser da mesma forma Né? Eles não vão ter que se esforçar Não vão ter que trabalhar duro Gente Eu sou dono da minha empresa E olha o que eu estou fazendo Literalmente nesse momento Olha isso aqui, ó Isso aqui sou eu que tô fazendo, tá? Olha ali, ó Tá vendo os assentos que tá ali fora? Olha lá Os carpetes ali Isso aí foi tudo eu que fiz Né? São anos e anos que eu tenho De bagagem de América E eu sei como a realidade aqui é difícil Como as coisas aqui Leva tempo pra acontecer Né? E você tem que se dedicar E você tem que se esforçar E você tem que dar o seu melhor E você sempre tem que estar insistindo Pra fazer as coisas dar certo Essa que é a maior loucura de todas Se você for acomodado Se você for aquele tipo de pessoa Que quer ganhar o máximo E fazer o mínimo Se você for aquela pessoa Que, pô Ah, eu só posso trabalhar Dentro dessas horas aqui, ó O resto do dia Eu tenho que estar no meu Instagram Tenho que estar no meu Facebook Eu tenho que ter tempo Pra gastar Literalmente A América não vai ser um lugar pra você Vai ser muito difícil de você Conseguir fazer as coisas aqui Uau O que é o que é? O que é? Eu tenho um problema com esse carro Que problema? Estou gravando vídeo? Estou gravando vídeo Que problema? El aceite do drivere String Do Power Ah O que é? Ando me ando me ando de carro O Power anda sonhando E vejei do aceite E onde é fecha Estou vazio você precisa colocar um pouco mais de água está bem, então eu fui lá e comprei aceite e o che full, hoje está meio o mecânico tem que chequear mas não vai conseguir fazer hoje e a frente do lado direito está cortada assim, um corte grande o que você está procurando? o que você está procurando? eu estou procurando eu estou procurando eu estou procurando um carro o que tipo de carro você está procurando? o quanto você está procurando? 4 4 3 eu posso fazer qualquer coisa que você está procurando esse carro tem 104,000 eu tenho que terminar de securando é provavelmente vai vender R$3,900 e eu tenho o que é que o que é que é? o que é que é? não, é que é Rangelo 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 ir dentro tem cliente aqui fora tem cliente aqui fora e eu estou limpando o carro e você está no telefone o Davi está fazendo não sei o que o outro deve estar almoçando é isso aí gente é isso aí é desse jeito mesmo que a gente tem que ir a gente dá dois passos pra frente e vinte pra trás uh he's gonna show you the cars that we have around 4 000 i have the i have the the kia also that i can sell it for like 4200 but everything else already has the prices on the window i have the ford fusion that you might like it the ford fusion is really nice but it's it's a little bit more than what you're looking to spend um i have the hyundai elantra that one is also 3 900. all right i'll just take a look it's got let me know is this all you back there yeah the cars that are against the fence i still need to fix it the ones on the other side of the fence is not mine and it's ripple i think i'm going to have to do a part two this video here because you see i don't can't even do anything without having to do anything else but it's it guys imigrante entendeu o imigrante que chamam de raiz é aquele que ele faz de tudo não tem tempo ruim não tem como ter tempo ruim na américa para você conquistar as coisas para você começar a ter um pouco de liberdade financeira e tudo mais você tem que fazer mesmo as coisas acontecendo entendeu você vai ter que trabalhar muito duro você vai ter que eliminar muitas coisas que você gosta de fazer né muitos prazeres e é difícil e o imigrante nutella que chega e já quer né já quer chegar ganhando o salário competitivo é o que ele ganhava no brasil já quer chegar ganhando a mesma coisa que o outro que tá aqui que já passou pelo processo lembra aquele processo que eu falo em todos os vídeos processo de seis meses um ano de dois anos as pessoas querem chegar já e pular essa essa etapa toda né tipo assim pô eu quero ganhar o máximo que eu posso eu quero ficar só no escritório ah não eu não quero limpar cinco casa por dia não 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 eu trabalho na construção mas eu só quero colocar Chirac eu não quero colocar pizza não quero fazer isso aquilo vai ser muito difícil a sua realidade se você pensa em vir para a américa com esse tipo de pensamento entendeu isso aqui é mais um desabafo entendeu porque eu nunca me deparei com essa situação né sempre eu sempre fiz tudo muito sozinho sempre sempre quem me acompanha no instagram quem vê as coisas eu faço tudo sem tempo ruim para nada porque eu amo que eu faço entendeu eu limpar esse carro aqui cara eu já sei eu tô sentindo a emoção de quem vai chegar o carro para ver o carro falar nossa mano pô o carrinho é velho 2010 tal mas pô só tem 104 mil milha olha como o carro tá limpo por dentro né a pessoa ela já vai captar que alguém se importou entendeu e é esse sentimento que é gratificante para mim é esse sentimento que faz eu querer cada vez mais fazer isso aqui dar certo e se vê no próximo vídeo